Bom dia, bom dia, com muita alegria. Graças a Deus chegamos até aqui neste ano. Por tudo que passamos, Deus nos sustentou. Por que será, hein? Vamos ver a resposta aqui na palavra dele, né? Porque a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Nosso corpo, arroz, feijão, batatinha, macarrão, etc. Não é mesmo? Então vamos ver o porquê que Deus não nos consumiu até neste dia, segundo a sua vontade. Em Eclesiastes 3, 22 e 23, temos a resposta. Olha aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nova são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por isso que até hoje estamos vivos na segunda vontade de Deus, porque ele tem tido misericórdia de cada um de nós. Vamos, então, agradecer a Deus a cada dia, a cada minuto que nós vivermos. Amém? Amém.